Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E olha só pessoal, será que tem pra onde mais o mercado das criptomoedas cair? Eu tenho uma boa notícia pra vocês Ele pode até sofrer queda, mas apenas de acordo com análise técnica Sim, chegamos a um momento em que questões fundamentalistas Tem um impacto um pouco menor no mercado cripto como um todo No Bitcoin principalmente Porque meio que a gente já viu de tudo acontecendo nesse mercado Então as probabilidades fundamentalistas reduziram um pouco E estamos mais expostos agora, nesse momento, à análise técnica Além disso, vamos falar também a respeito de um hack aí Que aconteceu, o cara simplesmente conseguiu colocar mais de 20 trilhões de um determinado token no bolso Converteu pra dólar, saiu fora E agora até a Binance tá olhando aí pra tentar resolver essa situação Então, bora lá pessoal Bom, então antes de tudo eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E pessoal, então vamos falar aí a respeito Primeiramente do mercado das criptomoedas, do gráfico E por que eu acredito que agora não vai ter mais grandes impactos fundamentalistas Pra depois a gente falar aí a respeito desse hack que aconteceu Que derreteu aí um determinado token de um protocolo Que tem até, não vou dizer envolvimento da Binance Mas a Binance se preocupou com essa história e foi até atrás investigar Afinal é um token que leva o nome dela, tá? Então vamos lá Bom, começando aqui pelo Bitcoin Então no semanal, por enquanto A gente ainda tá no RSI Deixa eu puxar pra cá pra vocês verem A gente tá no RSI abaixo dos 50% Deixa eu estabelecer uma linha aqui pra vocês verem certinho, ó Linha horizontal Vamos colocar ela aqui nos 50% Ó A principal resistência que a gente tem Dentro do RSI estocástico aqui que a gente utiliza E olha as configurações que a gente usa ele, ó 25, 25, 3, 3 Esse estilo 95, 5, tá? Aqui são as configurações Mas pra você colocar um RSI estocástico igual o meu Basta você vir aqui Em indicadores Nossa, faz tempo que eu não abro aqui Indicador técnico Daí você coloca RSI RSI estocástico Você vai abrir um igual a esse Você vem na configuração aqui E coloca desse mesmo jeito que eu coloquei, certo? Então, eu tô usando aqui no semanal E esse meu indicador aqui Ele é mais adequado para o semanal Em segundo lugar, para o diário Ele não vai funcionar para tempos gráficos inferiores ao diário, tá? Para o diário você descarta esse indicador que eu utilizo aqui Ele é só para o semanal e como um apoio para o diário Então, ele tá abaixo dos 50% Essa linha dos 50% aqui É algo de extrema relevância Para o mercado das criptomoedas Aliás, para qualquer ativo Então, é muito forte essa resistência Tanto é que você vê, ó Ele bate, volta, bate, volta, bate Ele até chegou a fazer um falso rompimento aqui Mas desceu de novo E a ideia disso é o seguinte Quando ele rompe e chega aqui Ele tá sobrecomprado É hora da gente vender Então, você vende Quando ele chega aqui embaixo Você compra Daí ele rompeu Bateu aqui Você vende E assim sucessivamente Mas, ainda assim A gente utiliza o estocástico como apoio O mercado A gente ainda considera ele como baixo Qualquer pessoa pode entender isso Por quê? A gente tá fazendo Topos e fundos descendentes Ou seja Você vem Ó, a gente tem um topo Tem um fundo Tem um topo Tem um fundo Esse topo aqui Tá maior do que esse Né? E esse topo aqui Tá menor do que esse Então, o topo Ele descende um do outro Se fosse o contrário, ó Topos ascendentes Ou seja Esse topo tá maior do que esse Acendeu em relação a esse Então, seria mercado de alta Aqui, os fundos também, ó Esse fundo Aqui Ele descende desse Ou seja Ele é menor que esse Então, a gente tá Em um mercado de baixo Então, considerando o período Aqui A gente tá Sim Em um mercado de baixo ainda Não houve reversão E não houve nenhum forte indicador Mostrando pra gente Que temos uma reversão As linhas que nós utilizamos Dentro de nosso setup Para identificar E para fazer as nossas operações Elas funcionam também Principalmente no tempo gráfico semanal Em segundo lugar Como apoio no diário E nós não as utilizamos Nos tempos posteriores Eu até chego a fazer operação Dentro do Do quatro horas Do uma hora Só que a gente não chega Só que a gente não utiliza Esses indicadores Tá Mas Caso você queira Copiá-los Vem aqui Você coloca EMA Daí você coloca Média móvel Exponencial Daí você configura Vem aqui Na engrenagem Coloca oito períodos Daí eu deixo Oito períodos Aqui Oito períodos 25 períodos 100 períodos E 200 períodos Então essas daqui São as médias móveis Que a gente utiliza aqui Elas em determinados momentos Funcionam como suportes E resistências E elas também Nos indicam Fortemente Elas nos indicam Fortemente A posição Em que estamos Em relação a alta Ou a baixa Então normalmente Acima Elas vão favorecer Um indicativo de alta E abaixo Dessas linhas Vão favorecer O indicativo de baixo Então temos aí Uma confirmação De um viés De baixo Então nós temos Não só o desenho Do gráfico De topos e fundos Descendentes Mas a partir Mais ou menos De 13 de junho De 2022 Nós tivemos Uma forte confirmação Disso Que foi O último rompimento Que foi a linha De 200 períodos Até então A linha de 200 períodos Ela estava funcionando Como um suporte Houve aqui Um possível cruzamento Mas a gente ainda Está trabalhando Com essa linha De 8 períodos Funcionando aqui Como uma resistência Ela bate Desce Bate Desce E assim Sucessivamente Bom Tendo dito isso A gente tem que também Estabelecer Que dentro do nosso setup A gente trabalha aí Com Uma métrica Eu estou fazendo Na verdade De trás para frente Para vocês A gente primeiro Analisa o gráfico Puro e cru Analisa os desenhos Os formatos Para depois Em um segundo momento A gente ativar Os indicadores Tá Então a gente Traz suporte Existência Enfim Mas tudo isso Para dizer para vocês Que nesse momento O Bitcoin Ele chegou A bater Aqui nessa região Dos 15 mil 360 Mais ou menos Tá E ele tem espaço Tranquilo Para bater aqui Nessa região Dos 14 mil Ou até mesmo 13 mil Tá Isso daqui É super tranquilo De acontecer Não é o fim do mundo É um nível Super plausível E Dependendo do que Acontecer no mercado A gente ainda pode ver Os 12 12 mil Eu falo 12 200 Só que Quando você for ver Os analistas Por aí Tá todo mundo Arredondando para 12 mil Tá Mas eu acredito que 12 200 É o mais plausível Então se você for ver É praticamente Uma queda de 28% É uma queda abrupta Né Que se a gente Considera do top histórico Até agora Vai ser uma queda de 80% Praticamente É uma queda bem grande Mas eu tô passando isso daqui Para vocês Por qual motivo Porque justamente A gente tem aí É um viés muito interessante Que tá acontecendo Nesse mercado A gente teve A quebra De um Um protocolo Que veio A se tornar muito Mas realmente Muito importante Para o mercado Das criptomoedas Que foi o Terra Luna Gente Ó Vamos lá Vamos ser bem sinceros Vamos ser gente adulta Aqui Tá Então A gente viu Grandes analistas Muitos analistas Assim de respeito Falando bem Do Terra Luna Inclusive até Um dos meus professores De trade Falando assim Coisas maravilhosas A respeito do Terra Luna E Eu não cheguei A Fazer uma análise Mais apurada Não cheguei A entrar No trade No Naquele rendimento Que tinha 19% Ao ano Mas eu vi Vários Colegas Meus Trabalhando Com Terra Luna Naquele rendimento Que tinha O ST E tudo mais E enfim Se tornou algo Gigantesco Para o mercado Das criptomoedas Em pouco tempo E simplesmente A coisa toda Desabou Depois disso A gente teve O colapso Da Celsius Que tinha muita gente Também colocando dinheiro A Celsius Ela emprestava dinheiro Era uma empresa De empréstimo E você colocava Dinheiro nela E em troca Você tinha rendimento Também com isso Você viu também Várias outras Empresas menores Quebrando Mas até então Isso já é Uma coisa Corriqueira Para o mercado Das criptomoedas Não preciso nem Falar de Atlas Quantum De grupo Bitcoin Banco Glideson em diante Também Pô Eu acho que aí Já é até Um outro caso Né Unique Forex Então É um outro caso É uma outra história Mas A questão é A gente Já chegou Num momento Em que Não tem mais O que acontecer De fundamentalista Para ter Uma expressão De resposta Tão absoluta Assim No mercado Das criptomoedas Por que? Você vê A taxa de juros Do Federal Reserve Tem para onde subir Né Eles tem para onde Jogar a taxa de juros Mais para cima Vamos explicar isso aqui também Né É A gente viu então A crise Pós Covid-19 Então isso daí tirou Muita gente morreu Foi realmente muito triste Só que A gente Aqui trata a respeito Da parte financeira É Meus respeitos aí Meu respeito A quem perdeu É Pessoas Né Eu 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 cheguei A perder Pessoas Não muito Próximas A mim É Para essa doença Enfim Mas a gente sabe Que também teve Infelizmente Houveram muitas informações Infladas A respeito desse assunto Mas não quero nem entrar Nessa questão É Voltando aqui Para a questão econômica Gente A gente sabe Que aconteceu Um problema É De governança Muito sério Então vários governantes Tomaram as piores Decisões possíveis Nos piores momentos E Por conta disso A economia Que já sofreria Um abalo Oriundo Dessa crise sanitária Sofreu um abalo Ainda maior Então o mundo todo Entrou em crise E o E o bitcoin Somado a outras coisas Também chegou Também entrou em crise Poxa A gente está falando aqui De De uma queda Absurda Né Poxa A gente está falando De uma queda De 80% Praticamente É uma queda De 80% 80% Não é o café da manhã De ninguém 20% No bitcoin A gente A gente supera Cara Pô eu lembro que 2017 40% De um dia Para o outro Estava dentro Do padrão Sabe Estava dentro Do padrão Era dentro Do esperado E a gente ainda Via portal de notícia Lá falando Ah Olha o bitcoin Morreu O bitcoin já era E aquele monte de coisa A gente dava risada Eu fazia aqui Matéria Rindo Zoando Pessoal Né E assim Obviamente que eu não era levado a sério Claro que naquela época Eu tinha bem menos conhecimento Do que agora Né Poxa O nível de estudo Que eu tinha em relação a criptomoedas Era muito baixo Era muito baixo Mas muito baixo Não que agora seja algo Elevado Que me faça ser Uma autoridade Mas poxa Eu estudei Né De lá pra cá Então Alguma coisinha A gente aprende Né Muitas vezes Eu posso Ler 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 Fazer Aulas E aulas E aulas E aulas Não ter Aproveitamento Bom Mas alguma coisa É impossível não aprender E alguma coisa Acredito eu ter aprendido E eu vejo que realmente Naquela época Muito do que eu dizia Estava certo E realmente Muito do que o mainstream afirmava Estava errado Realmente Então A gente teve aí Essa crise Da Da governança Em torno do Do covid E isso Fez com que O governo norte-americano Assim como a união europeia E provavelmente O mercado japonês Também Começassem A imprimir dinheiro Por que? Porque você começa A ter problema Então você tem que Emprestar dinheiro Para as suas empresas Para as empresas Da É Que Do seu país Para que elas não quebrem Para que elas não demitam pessoas Porque senão elas vão dar Entrada no seguro-desemprego Vai ter um monte de problema Então você imprime mais dinheiro Empresta para essa galera Faz a economia girar Só que quando você imprime dinheiro Você reduz a confiabilidade Quando você reduz a confiabilidade As pessoas começam a tirar o dinheiro Então você tem que compensar De outra forma Então você aumenta A taxa de juros Ou seja Você aumenta a quantidade de dinheiro Que você vai pagar Para o cara Que deposita dinheiro Na economia norte-americana Então esse é o chamado Aumento da taxa de juros Do Federal Reserve Ou do governo norte-americano Enfim A Europa A União Europeia Fez isso também E eu não acompanhei O mercado japonês Embora tem uma Tem uma Uma influência muito grande Aí Para o mundo do todo E com isso Para que que eu vou colocar Meu dinheiro no Bitcoin Que já está despencando Está caindo aí Se eu posso colocar Meu dinheiro lá Na terra do tio Sam Né Se eu posso colocar Meu dinheiro lá Para que Obviamente Eu põe meu dinheiro lá Na terra do tio Sam Já era cara E dane-se aí Você não tem que gostar De Ah eu gosto De Bitcoin Ah eu gosto De não sei o que Você tem que ver Que se dane O que os outros vão pensar Que se dane Cara Você tem que Sustentar a sua família Você tem que Correr atrás Dos seus objetivos Dos seus ideais Você pode até tentar Lutar por uma sociedade Mais justa Mas antes A sua família E os seus ideais Né E não que eu estou falando Que seu objetivo É o dinheiro Não mas o dinheiro É uma ferramenta Para você alcançar Seus objetivos Mas Você tem que amar O seu próximo Assim como Assim como Você mesmo Mas para você amar O próximo Assim como você mesmo Você tem que se amar Então se você Não segue Seus próprios objetivos Por conta De que você Segue ideais Da sociedade Você ama mais O seu próximo Do que a você mesmo Então Você cai num ciclo Sem fim Então primeiro Você tem sim Que priorizar Os seus objetivos Então você vai lá E coloca dinheiro Onde dá mais dinheiro Bitcoin é melhor Claro que é melhor Mas o que vai dar mais dinheiro Agora É tesouro norte-americano Então vamos pro tesouro norte-americano Tá certo Não se sinta mal Por isso Daí A gente viu Então essa resposta Por consequência Galera colocou dinheiro lá Também ajudou a fundar o Bitcoin Tem muitos Existem muitos especialistas aí E eu confesso vocês Não é meu campo de conhecimento Né Tem muita coisa Que a gente tem que assumir Ó Não é o que eu entendo Então O que você faz Você pega a opinião dos outros Os especialistas erram Claro que erram Então Pelo que eu vi Dos maiores especialistas E até dos menores Parece que não tem mais Pra onde subir A taxa de juros Se subir Vai ser pouco Mas até então A gente já viu subindo E não é nenhuma surpresa Corretora de criptomoeda A gente já viu quebrando A gente já viu antes quebrando Certo amigo Empresa de empréstimo A gente já viu quebrando Moeda falindo A gente já viu antes Então eu penso que Não tem nada Nesse mercado De tão estrondoso Que chegue ao ponto De falar Opa A gente nunca viu isso antes Não tava precificado O Bitcoin vai cair De forma avassaladora Então de agora em diante A gente chega Num ponto Em que a gente Começa A dar sim Um peso Mais forte Apenas pra análise técnica Porque eu vou dizer Um negócio pra vocês Quem que acompanha De análise técnica Aqui no Brasil Fausto Botelho E Rodrigo Miranda O Fausto Botelho É uma análise mais tradicional Com praticamente zero indicadores Rodrigo Miranda São praticamente os meus indicadores Que eu uso aqui Praticamente os mesmos Né Inclusive foi com eles Que eu aprendi Trade E tudo mais E o que eu digo a vocês É o seguinte Que agora A gente viu Eles analisando 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 Errando a maior parte Mas não errando Por conta de questões De gráfico Mas errando por questões Fundamentalistas E de agora em diante A gente Eu acredito Que a gente vai ver Um maior índice De acerto Mas oriundo Justamente de análise técnica Claro que A longo prazo Como o Fausto Botelho Eu acredito Eu que A especialidade dele É algo mais A médio e longo prazo Ele Ele meio que previu O que estava aqui Para acontecer E o Rodrigo Miranda Talvez A O forte dele É esse negócio Mais a A curto e médio prazo Embora ele incentive As pessoas a fazer Hold Tudo Eu vejo os resultados dele Mais Mais fortes A curto e médio prazo Fausto Botelho Eu vejo ele acertando Mais a longo Mas Eu O que eu digo a vocês É Eu penso que agora A análise técnica Vai pesar um pouco mais Porque não tem mais Para onde a gente ir Gente O que que pode acontecer Para ferrar o mercado Assim Seria o que? Uma Binance quebrando Por exemplo Mas a Binance quebrando Significa quebrar o mercado Tudo Isso pode acontecer Se a Binance quebrar E quebra o mercado todo Aí Se A gente ver Binance quebrando Não sei o que Não sei o que É pular fora E já era Porque O mercado todo Está na Binance Tem um site aí Chamado CoinMarketCap Que provavelmente Você conheça Que é da Binance Ó Você vem aqui em exchanges Tá Quanto que a Binance Se movimenta? Rapaz Eu vou saber Falar isso aqui Ó Aqui é a casa Do mil Milhão Bilhão Tá Então a Binance Se movimenta Nove bilhões De dólares Mais ou menos A cada 24 horas Tá Quando você pega O segundo lugar É o que? Eles movimentam Quanto menos? Muito menos Praticamente A Binance Se movimenta Nove Dez vezes Mais Bem mais, né? Que o segundo lugar Então assim Chega a ser Uma coisa Absurda, cara Isso que a gente Não está juntando A Binance e o US, né? A Binance e o US Tudo bem É pouquinho Nada Praticamente Em relação a Binance Mas A Binance É o mercado Das criptomoedas Nesse momento É toda a parte Centralizada Do mercado cripto Ela é dona Do CoinMarketCap Ela é dona De muita coisa Ela é dona De algumas coisas Que a gente Nem sabe Então a gente Acabou de ver Um hack Também Aqui De 6,4 trilhões De tokens Vou compartilhar Isso aqui Com vocês Ó Essa matéria É no portal Do Bitcoin A Binance Maior exchange Cripto do mundo Disse na sexta Que está ajudando A investigar É um ataque Oferecido pelo protocolo De finanças Decentralizados Eu acho que é Anchor, né? O Esse ANKR É Anchor? Deixa eu ver aqui Nada a ver com o Anchor É ANKR mesmo Tudo bem O ANKR De acordo com a Bloomberg O valor O valor é O valor do token ABNBC O que é isso aqui? É o BNB da Binance? Não É que dá pra você embrulhar O token da Binance Ou qualquer token Dentro de uma rede E se não me engano E se não me engano Esse ABNBC Você está embrulhando Dentro de duas redes Se não me engano É isso Então você primeiro Embrulha dentro de uma rede Então você Hoje tem por exemplo O WBTC Você embrulha Você pega um Bitcoin Joga ele na rede do Ethereum Ele vira um WBTC Tá? Dá pra fazer isso aí O valor do token ABNBC Despincou 99% Depois de ser negociado Cerca de 300 É 300 dólares Um dia atrás Parte do valor Do ABNBC Era relacionado A criptomoeda Binance Coin Menos 3% Cujo Os detentores Poderiam obter Renda passiva Por meio do token Emitido Pelo ANKR O ataque teria ocorrido Devido a uma falha No código do protocolo Que permite a cunhagem Ilimitada Desse token aqui Por qualquer usuário De acordo com a empresa De segurança PEC Shield O invasor cunhou 6 4 trilhões Do token E já conseguiu Trocar 20 trilhões Desse token aí E depois transferi-los Para um serviço de mixagem Tornado cash E o hacker então Trocou tokens BNB por 5 milhões Da stablecoin USDC A Binance Também Interrompeu Temporalmente O saque do token Afetado Até que a situação Seja esclarecida Então Eles sofreram Um ataque Mas não é um ataque Que tenha Por responsabilidade A Binance Gente É o próprio protocolo A NKR Que tem um problema Em sua estrutura E ele permitiu A possibilidade De você envolver Um BNB Tá Então o BNB Continua funcionando Do meu jeito A rede da Binance Está funcionando Do meu jeito Só que esse A NKR Ele tinha por consequência Essa funcionalidade Só que eles se lascaram Só que eu fui ver Inclusive O valor Do A NKR Cara Não sofreu Modificação Não Tá Tá de boa Olha aqui Vou compartilhar Com vocês Olha aqui A NKR A NKR O SDT Tá Mas a coisa Do preço do Bitcoin Até deu uma Quedinha Mas não foi Nada expressivo Não Candle aqui De 6% De queda E Máxima De 11% Não é nada Sinceramente Não é nada Se você for ver O indicador Da RSI Tá até falando Compra aqui Claro que a gente Não vai usar só ele Pra fazer nossa compra Bom E com esse momento Que a gente Tá passando Pessoal Eu já vejo A hora Que Eu já vejo Eu já Reativei O robô De operações Que eu utilizo Que é o da NEO Que é o segundo Link que vai estar Na descrição Segundo link Na descrição É o da NEO Eu já reativei Pro par de compra Bitcoin Eu tinha dado Uma pausa nele Conforme eu tinha falado Pra vocês anteriormente Então se você Também pausou Se você continuou Utilizando Ou se você ainda Não conhece Acesse esse segundo link Que é referente Ao roubo de operações Da NEO Com tutorial completo E tudo mais E eu reativei Porque eu acredito Que agora é uma região Bem interessante Pra gente voltar A trabalhar Tá bom Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais